Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e novamente vamos tratar aqui no canal do assunto política e espiritismo, mais especificamente, por que não devemos debater assuntos relativos à política nas reuniões espíritas. Nós já temos outros vídeos aqui no canal falando desse assunto, entrando aqui nesse mérito do porquê não tratarmos de política nas reuniões espíritas, nos espaços espíritas. E é muito comum, mais de uma vez, chega alguém nos comentários e diz assim Ah, Rafael, a política é muito importante, porque é um tema que diz respeito à sociedade, o bem-estar das pessoas, os espíritas não podem se isentar desse debate, tendo em vista os benefícios que essa discussão causa. Por que, para o bem da sociedade, nós espíritas temos que debater a questão política? Esse é um argumento muito comum que aparece aqui na caixa de comentário. E sempre que eu posso, eu faço questão de responder, eu tenho dito lá que o tema política não faz parte, não pertence ao escopo de estudo do espiritismo. E essa minha afirmação se baseia na definição de Allan Kardec de o que é o espiritismo, conforme nós podemos encontrar lá no preâmbulo do livro de mesmo nome, o que é o espiritismo. Essa definição é muito importante, nós precisamos refletir sobre ela, porque ela vai nos dizer o seguinte, o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como da relação deles com o mundo corporal. Então, dentro dessa definição, nós temos todo o escopo de estudo do espiritismo. O espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos, natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Guardem essa informação, reflitam sobre ela, porque ela é muito importante. Para deixar mais evidente ainda o porquê o tema política não pertence ao escopo de estudo do espiritismo, eu vou me valer aqui da prática espírita como Kardec a orientou. Isso quer dizer o quê? Que a prática que nós encontramos hoje aqui no Brasil, infelizmente ela se distanciou muito da orientação original de Allan Kardec. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum, e nós já temos outro vídeo aqui no canal, vou colocar aqui no card, nós temos um vídeo aqui no canal falando desse aspecto prático do espiritismo, que é trazer os espíritos para o debate, trazer os espíritos para o estudo. Segundo a orientação de Allan Kardec, como o movimento espírita trabalhava, era normal contar com a participação dos espíritos dentro dos estudos. Então nós tínhamos reuniões de estudo que normalmente contavam com a participação dos espíritos sobre aqueles temas estudados. Como eu disse, essa é uma prática que se perdeu aqui no Brasil. Os espíritas não interagem com os espíritos a fim de fomentar o estudo como era feito lá nos primórdios do movimento espírita segundo a orientação de Allan Kardec. Vamos abrir um parêntese, você vai dizer, ah, mas não precisa mais. É claro que precisa, porque a doutrina espírita não é estacionária, ela precisa avançar, ela precisa progredir. E é no trato com os espíritos, estudando os espíritos com os espíritos, que a doutrina espírita irá avançar, claro, se se basear no método de Allan Kardec, que é uma opção interessante para essa pesquisa, para esse estudo. Pois muito bem, imagine uma reunião dessa natureza, onde nós temos a oportunidade de interagir com os espíritos e de eventualmente propor questões para eles. Você sabe muito bem que determinados assuntos não interessam aos bons espíritos. Isso está no senso comum espírita aqui no Brasil. Como, por exemplo, nós não vamos perguntar aos espíritos com quem nós vamos nos casar. Nós não vamos perguntar aos espíritos qual é o bicho que vai dar no jogo. Nós não vamos perguntar aos espíritos qual é a cor da parede que nós devemos pintar a nossa casa. E por que é que nós não vamos perguntar esses assuntos para os espíritos? Porque os espíritos não se interessam por esse tipo de coisa. Os bons espíritos não se comunicam para satisfazer os nossos caprichos. Os bons espíritos não se comunicam para resolver os nossos problemas humanos materiais. Em outras palavras, esse conjunto de perguntas não pertencem ao escopo do espiritismo. Não está relacionado à natureza, à origem e destino dos espíritos e à relação dos espíritos com o mundo corporal. Perguntar, por exemplo, qual é a cor da parede que eu devo pintar a minha casa ou quais são os números da Mega Sena. Isso não tem nada a ver com o campo de estudo espírita. E aqui eu quero deixar uma dica. Vou colocar na descrição do vídeo também. O capítulo 26 do Livro dos Médiuns dá as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Porque ali Kardec nos dá todo um panorama do que é interessante estudar com os espíritos e do que é que nós não devemos nos ocupar com eles, porque seria perda de tempo, seria entrarmos no campo da mistificação, do embuste. Qual a natureza das perguntas que nós devemos desenvolver com os espíritos, justamente tendo em vista os estudos espíritas, tendo em vista o escopo de estudo do espiritismo. Da mesma forma que essas perguntas banais não devem ser feitas aos espíritos porque eles não se interessam por essas coisas, e é claro que eu estou me referindo aqui aos bons espíritos, eles não vão se ocupar com esse tipo de questão do nosso dia a dia de ordem pessoal, material. Pelo simples fato, isso também pertence ao senso comum espírita aqui do Brasil. É algo que todos nós devemos saber. Os espíritos não se comunicam para resolver os problemas que são nossos. Em outras palavras, as comunicações dos espíritos não nos isentam de resolver os problemas que nos dizem respeito. Eles não vão fazer por nós o que é da nossa alçada, o que diz respeito à vida humana, terrestre e material. Os espíritos não estão à nossa disposição para nos deixar de braços cruzados. Certas questões relativas à vida humana, relativas ao progresso humano, é da alçada da humanidade terrestre, e os espíritos não vão nos poupar desse trabalho. É claro que isso inclui também as questões de ordem científica. Nós não vamos propor aos espíritos questões que digam respeito ao desenvolvimento da nossa ciência, porque eles não se comunicam para nos poupar desse trabalho. Ora, nesse mesmo sentido, por exemplo, nós não iríamos perguntar aos espíritos, pegando aqui um tema atual, qual é a vacina do coronavírus. E eu poderia me valer da mesma justificativa de quem chega aqui nos comentários, alegando que nós precisamos discutir a política, porque a política é para o bem-estar das pessoas, para o progresso da sociedade. Eu poderia me valer da mesma justificativa para dizer, vamos perguntar aos espíritos qual é a vacina do coronavírus, porque, afinal de contas, é para salvar as pessoas, é para tirar as pessoas do sofrimento, para evitar que as pessoas morram, enfim, para o bem-estar da sociedade, já que essa quase pandemia está prejudicando a sociedade, está causando um transtorno muito grande para todos nós. Então, nessa mesma linha de raciocínio, não faria sentido perguntarmos aos espíritos qual é a vacina do coronavírus, e nós não vamos perguntar, porque nós sabemos que os espíritos não se ocupam com essas questões, eles não estão à nossa disposição para resolver os problemas que dizem respeito à humanidade terrestre em si e às dificuldades que nós enfrentamos. Eles não se comunicam para nos poupar do trabalho que é nosso. E já apareceu alguém nos comentários falando assim, Ah, Rafael, mas para além da questão político-partidária, a política é uma ciência e, enquanto tal, deve ser estudada pelos espíritas. Se nós colocarmos a coisa dessa forma, nós entramos mesmo no mérito, por exemplo, da questão da biologia, já que nós não vamos entrar em contato com os espíritos para perguntar a eles a vacina do coronavírus, nós também não vamos perguntar para os espíritos qual o melhor sistema econômico, qual a melhor forma de organizar a sociedade, qual é a melhor ideologia política, capitalismo, comunismo, etc., socialismo. Nós não vamos entrar nessas questões com eles. Pela mesma razão, eles não vão nos poupar do trabalho que é o nosso, levando em conta esse aspecto maior, mais amplo, de que a política também é uma ciência. Por esse aspecto, nós temos que pensar que os espíritos não vão nos ajudar a avançar em temas que, por serem justamente científicos, eles não vão nos poupar do trabalho da ciência humana, que a ciência humana precisa desenvolver. Nós não vamos perguntar aos espíritos qual é o jogo da mega-sena, porque esse tipo de pergunta não diz respeito ao escopo do espiritismo. Nós não vamos perguntar aos espíritos com quem nós vamos nos casar, porque isso não diz respeito ao escopo do espiritismo. Nós não vamos perguntar aos espíritos qual é a vacina do coronavírus, porque isso não diz respeito ao escopo do espiritismo. E nós não vamos debater política com os espíritos, porque isso também não diz respeito ao escopo espírita, não diz respeito ao conjunto de temas que dizem respeito ao espiritismo. Então você vai dizer assim, Ah, Rafael, beleza, eu entendi, realmente os espíritos não vão se meter nesses assuntos. Mas nada impede que nós aqui, enquanto espíritas, nos reunamos para debater esse assunto. Realmente nada impede que os espíritas se reúnam para discutir essas questões. Agora, é preciso que fique claro que uma vez que isso seja feito, os espíritas estarão reunidos, debatendo outros assuntos que não são assuntos espíritas. Se o assunto passa a ser um assunto que não diz respeito ao escopo espírita, essa reunião não é mais uma reunião de estudo espírita, é uma reunião de estudo de política, é uma reunião de estudo de biologia, é uma reunião com qualquer outro assunto, que pode ser legítimo, pode ser interessante. Mas aí, nós não vamos dizer que se trata de uma reunião de estudo espírita. É preciso separar as coisas. Não é porque são os espíritas reunidos que a reunião é espírita. A reunião é espírita se os temas estudados ali forem temas relativos à doutrina espírita. Eu vou dar um exemplo mais grotesco, que é para evidenciar isso. Por exemplo, imagine um grupo de estudo espírita que comece a se desvirtuar dentro dos estudos espíritas e comece a debater uma questão relativa à vida íntima de alguém. Ou seja, a chamada fofoca. Aquela reunião espírita, ela deixa de ser uma reunião espírita para ter um assunto qualquer, frívolo, aleatório, banal, e desvirtua o caráter de estudo espírita. Numa reunião com esse tipo de assunto, se a prática espírita hoje em dia fosse a mesma que Allan Kardec orientou, os espíritos que se comunicassem ali seriam espíritos afeitos à natureza daquela discussão. Mais uma vez, a reunião de estudo espírita, a reunião espírita, não é feita pelos espíritas que estão reunidos, mas pelos temas que são estudados. Temas esses que, eventualmente, nós não nos sentiríamos à vontade para colocar para os espíritos. E por que é que nós não nos sentimos à vontade? Porque nós sabemos que esses temas não dizem respeito a eles, não é da alçada dos espíritos, não diz respeito à doutrina dos espíritos. É preciso ter isso em mente. A doutrina é dos espíritos, parte das suas comunicações, parte dos seus ensinos. E é evidente, como nós já demonstramos, que os espíritos não vão entrar no mérito dessas questões que dizem respeito à atividade humana, material, propriamente dita. Se é um tema que nós podemos discutir, que nós podemos debater, esse tema só será espírita, só pertencerá ao escopo de estudo do espiritismo, se nós nos sentimos à vontade de colocar essas mesmas questões, esse mesmo debate com os espíritos. Se os espíritos pudessem participar e debater a respeito e contribuir, tudo bem, mas se é um tema que nós temos consciência de que não é da alçada deles e que não é do interesse deles se meter nessas questões, sejam de ordem particular, seja de ordem profissional, seja de ordem material em geral, como, por exemplo, no aspecto científico, nós sabemos que eles não vão se intrometer porque eles não vão fazer por nós o que é da nossa alçada, eles não vão nos isentar do trabalho que é nosso. Então, por essas considerações, tendo em vista a definição do que é o espiritismo, tendo em vista a participação dos espíritos nos estudos e a possibilidade que nós temos de entrar em contato com eles para contar com o ensino deles, a colaboração deles, a respeito dos temas espíritas, fica claro que a política não é um tema que pertence ao espaço espírita. Os espíritas podem, até no âmbito pessoal, discutir essas questões, obviamente, com toda a liberdade que todo mundo possui. Agora, nós não podemos nos valer dos espaços espíritas, nós não podemos introduzir ou infiltrar nos espaços espíritas discussões de natureza política, assim como nós não vamos levantar questões relativas, por exemplo, a dogmas de fé, dogmas religiosos, como nós já colocamos em outros vídeos aqui, o Kardec faz um paralelo muito interessante sobre a questão da liberdade individual e o respeito à consciência alheia. Propor questões dessa natureza é constranger o que pensa diferente, é constranger aquele que tem preferências outras diferentes da nossa. E Allan Kardec deixa evidente, num outro texto que eu pretendo colocar um vídeo logo mais, ele deixa evidente que o espiritismo busca exatamente eliminar os antagonismos apresentando a doutrina espírita como um terreno neutro, no qual todos podemos dar as mãos, apesar dos diferentes pontos de vista, apesar das diferentes opiniões, podemos nos dar as mãos em torno dos princípios espíritas que nos ligam por uma questão íntima, por uma questão de fundo, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então é isso por enquanto, beleza? Valeu!